Olha, a Polícia Federal realizou hoje uma operação para desarticular uma organização criminosa que vinha atuando na importação, transporte e comercialização de cigarros contrabandeados na região de Humuarama. Durante as investigações, a polícia descobriu que agentes públicos estariam recebendo propina para facilitar todo o esquema, cara. Sempre tem, né? Sempre tem. É impressionante. Pode virar para a câmera 3 para mim também aqui, que já ajuda bastante. Aqui, ó, câmera 3 aqui. Muito obrigado. Deus abençoe, viu? Então, só para você ter ideia, rapaz, é impressionante, cara. Sempre tem falcatrua, pilantragem no meio disso, cara. E tinha agentes públicos fazendo sacanagem, cara. Não é possível um negócio desse. Roda para a gente. O objetivo foi desarticular uma organização criminosa que atuava na importação, no transporte, no depósito e na comercialização de cigarros contrabandeados na região de fronteira com o Paraguai. Foram cumpridos 27 mandados expedidos pela Primeira Vara Federal de Umuarama, 20 de busca e apreensão e 7 de prisão preventiva. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Umuarama, Tamboara, Paranavaí, Diamante do Norte e Cruzeiro do Oeste. A Justiça também determinou o sequestro de bens móveis e imóveis ligados a 10 investigados e o bloqueio de contas em nome de pessoas físicas e jurídicas vinculadas à organização criminosa. O material apreendido nas buscas será submetido à perícia e os envolvidos deverão responder pela prática de contrabando, comércio, depósito e transporte de cigarros contrabandeados, participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro.